Olá seja bem-vindo a este canal de tutoriais hoje eu vou ensinar para você que tem uma máquina de cortar cabelo em casa ou para você que é um profissional da área da beleza eu vou ensinar para vocês como que desmonta essas lâminas como que faz uma limpeza como que monta novamente e como que alinha as lâminas certo porque você vai utilizando a sua máquina e com o tempo ela começa a juntar uma sujeira aqui ó e também pode acontecer dessas lâminas ficarem desalinhadas por causa disso ela começa a enroscar no cabelo e não querendo cortar direito então você vai ter que desmontar as lâminas fazer uma limpeza montar novamente bem alinhadinha depois lubrificar e deixar ela prontinho para uso então se você tem uma máquina aí faça isso que ela vai ficar zero bala novamente a primeira coisa que vamos fazer é tirar as lâminas para poder fazer uma limpeza interna beleza você vai precisar de uma chave philips porque é a configuração do parafuso quando você for soltar as lâminas segurem ela bem firme para não cair no chão elas podem quebrar soltem elas então vamos tirando aqui ó você pode fazer assim ó para tirar você vira ela e vamos por a máquina de lado e aqui estão as lâminas vocês podem ver que ela está um pouco suja não estão tão sujas porque eu sempre limpo elas então primeiro a gente vamos por as lâminas aqui ó os parafusos toma cuidado também para não cair no chão e não perder com ele num cantinho aqui está a máquina uma vez que você abriu a sua máquina você vai precisar de uma escovinha para tirar todo esse resíduo de cabelo que fica grudando nela certo geralmente quando você compra uma máquina vem modelinhos de escovinha parecido com essa aqui e é realmente para poder limpar a máquina limpar as lâminas mas no caso aqui eu tenho aqui uma maiorzinha eu vou estar utilizando ela aqui para mim ser mais ágil beleza aí você pode utilizar que vem na máquina mesmo uma coisa muito importante também para você fazer de vez em quando além da limpeza dessa parte é trocar essa espuma aqui se você não sabe como que faz isso vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que você consegue aprender como que troca essa espuma essa espuma que ele é responsável para não deixar passar muito resíduos de cabelo para dentro do motor para não danificar o motor certo então vocês podem ver que eu já fiz a limpeza dessa parte aqui agora nós vamos limpar as lâminas vou por a máquina de lado nas lâminas é o mesmo procedimento com uma escovinha você tira os resíduos maiores para depois facilitar a gente lavar ela certo que a você vai lavar ela com água e sabão e pode lavar sem medo não tem problema a mais uma enferrugem não não enferrugem a maioria das lâminas hoje são antiferrugem e as que enferrugem não vai dar tempo de enferrujar porque você vai lavar e vai secar vamos fazer o procedimento na outra eu vou fazer com essa escovinha menorzinho que vem com as máquinas por ela ser um pouco menor e demora um pouquinho mais só que você consegue o mesmo resultado de limpeza você pode pegar essas duas lâminas se quiser e lavar com água e sabão neutro você lava enxuga e depois você seca mas se você não quiser fazer isso já pode pular direto que o outro procedimento que a gente vai higienizar as lâminas você pega em um alto 70 por cento que ele é específico para higienização você pode espirrar em um papel e depois passar nas lâminas ou você já pode espirrar direto na lâmina que é o caso que eu vou fazer aqui ó para poder higienizar aí você me pergunta bom mas não estraga as lâminas não estraga pode fazer a mais o álcool 70% ele vai danificar as lâminas ele não vai danificar as lâminas porque você vai espirrar vai secar ele certo limpeza feito dos resíduos higienização com álcool 70% vamos fazer nessa lâmina aqui também ó eu preferi espirrar aqui depois secar porque ficar passando papel molhado mesmo esqueminha só secar aqui ó para tirar o excesso do álcool uma vez que você fez o procedimento de limpeza higienização com álcool 70% e secagem das lâminas agora nós vamos voltar novamente e deixar elas alinhadas então você pega sua máquina pegue a lâmina menor primeiro encaixe aqui ó já tem a pecinha com encaixe certinho você pega sua lâmina maior vem e coloca esses buracos aqui na reta desses de trás aqui ó os dois último né tá vendo ali que encaixe certinho os buracos segura bem para a lâmina não sair não cair no chão pega um parafuso põe ele ali primeiro pega sua chave Phillips aperte um pouco não aperte tudo porque a gente vai precisar dela um pouco solta para poder fazer o alinhamento pegue o outro parafuso aperte ele um pouco também só porque agora nós vamos fazer o alinhamento vocês podem ver aqui ó que ele tá solto e as lâminas ficam mexendo ele estando assim facilita para gente alinhar eles para fazer o alinhamento galera é bem simples ó o primeiro dente da lâmina de cima tem que ficar sobre o segundo dente da lâmina de baixo e aqui na ponta o último dente dente da lâmina de cima tem que ficar sobre o último dente da lâmina de baixo então esse mais largo aqui ó ele conta como dente também certo a parte de cima não tem um dente largo mas aqui embaixo ele começa a contar desde essa parte mais larga aqui depois começa os dentes fininhos então o primeiro dente tem que ficar sobre o segundo dente da lâmina de baixo e aqui no final o último dente de cima tem que ficar sobre o último dente de baixo para poder fazer esse ajuste coloca alavanquinha para cima aqui ó tá vendo quanto mais rente você ajustar paralelamente uma lâmina com a outra mais raspado vai ficar quando você passar a máquina na cabeça de alguém se você deixar uma lâmina muito distante da outra assim ó ela vai tirar menos cabelo vai ficar um pouco ainda então ajusta ela para deixar ela bem rente é o famoso zero que é aquele que raspa na pele mesmo tá vendo ali ó aí você tem que tomar cuidado não ficar desalinhado assim ó que se ela ficar desalinhada ela não vai cortar também vai enroscar no cabelo do cliente então elas elas tem que ficar paralelas lembrando da regrinha básica o primeiro dente da lâmina de cima sobre o segundo dente da lâmina de baixo tá vendo ali como que tem que ser e aqui ó uma vez que você achou a posição das lâminas você vira segura ela para não correr aperta um pouco um lado aperta um pouco outro não aperte um lado tudo primeiro que às vezes você precisa ajustar novamente então você vai com a mão depois fazendo os ajustes olha aqui como que tá ficando e olha aqui e lembrando os dentes da lâmina de cima não podem ultrapassar os dentes da lâmina de baixo que se não vai cortar o cliente ele tem que ficar paralelo ou até mesmo um pouquinho mais para trás que nem está aqui ó olha ali uma vez que você fez o procedimento de ajustar as lâminas agora você precisa fazer uma lubrificação você fazer esse procedimento de limpeza e higienização e depois o lubrificação elas vão durar muito tempo aí com você cortando cabelo para você lubrificar a sua máquina de cortar cabelo você vai utilizar este óleo que quando você compra uma máquina geralmente já vem com elas caso você não tenha desse tipo de óleo aqui você pode comprar na internet que tem óleo próprio para lubrificação de máquinas de cortar cabelo ou até mesmo pode utilizar aquele óleo Singer muito conhecido aí por todos o importante é não deixar sem óleo e essa lubrificação que nós vamos fazer é interna é na parte de dentro das lâminas você não pode deixar com que esse óleo entre em contato com a sua pele não é o indicado porque de repente você tem aí uma reação alérgica né isso não vai ser legal primeira coisa passa aqui nas lâminas e vamos passar aqui ó por dentro porque são partes onde uma lâmina corre sobra a outra tem que estar lubrificado e vamos passar aqui também e quando você passar o óleo nas lâminas dá uma ligada na máquina para poder espalhar melhor este óleo faz assim com alavanquinho que o óleo vai espalhar bem por dentro das lâminas depois que você passar o óleo pegue um papel novamente mole ele vai fazer de novo ou no alto 70 por cento e limpe a parte de fora da lâmina certo que a parte que encosta no couro do cabelo limpa bem e pronto ela vai ficar preparada para o uso beleza meus amigos espero que tenham gostado desse tutorial lembrando que esse é um canal de tutoriais de tudo aquilo que eu gostei e que eu posso compartilhar para ajudar alguém é se ainda não for inscrito se inscreva para tá me ajudando aí deixe um comentário um like que vai estar me ajudando muito mais uma vez muito obrigado por ter assistido até o próximo vídeo fiquem todos com deus e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti